Quem na areia constrói vê a casa cair A procela destrói quando chega a regir Se o vento soprar em perigo há de estar Sobre a areia a mansão sem firmeza no chão Quem na rocha constrói tem descanso real Não se abala a mansão no maior temporal Se o vento soprar bem segura de estar Pode o vento rugir e a tormenta cair Cris-se a rocha real sobre a qual sem tardar Tua vida eternal debes edificar Se a morte rugiu nem cuidado terás Pois nas mãos de Jesus bem seguro estarás Bem seguro estarás Quisera sempre orar Senhor Quisera sempre orar Tua voz solene ouvir Quisera sempre orar Quisera sempre orar Tua voz solene ouvir Quisera sempre orar Tua voz solene ouvir Quisera sempre orar Para que eu possa orar E recebe os meus louvores E recebe os meus louvores Eis porque eu quero orar Meu Senhor Quisera sempre orar Quisera sempre orar Eu quisera Quisera sempre orar Tua voz solene ouvir Quisera sempre orar 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 Nunca sonhei, palácios, riquezas, em glória eu vencei, em belo e feliz, o lar que eu ganhei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do rei. O morano do céu, que tanto amei sei, eu sou muito rico, oh, sou filho do rei. O mundo não tem riqueza maior, prazeres humanos eu já desprezei. O gozo real, só Deus pode dar. Eu sou de Jesus, eu sou filho do rei. Vou morano do céu, que tanto amei sei, eu sou muito rico, oh, sou filho do rei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do rei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do rei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do rei. Filho do Rei, vou morar no céu, que tanto almejei, eu sou muito rico, oh, sou filho. Filho do Rei, vou morar no céu, que tanto almejei, eu sou rico, oh, sou filho. Filho do Rei, vou morar no céu, que tanto almejei, eu sou rico, oh, sou filho. Filho do Rei, vou morar no céu, que tanto almejei, eu sou rico, oh, sou filho. Filho do Rei, vou morar no céu, que tanto almejei, eu sou rico, oh, sou filho. Filho do Rei, vou morar no céu, que tanto almejei, eu sou rico, oh, sou rico, oh, sou rico. Filho do Rei, vou morar no céu, que tanto almejei, eu sou rico, oh, sou rico. Filho do Rei, vou morar no céu, que tanto almejei, eu sou rico, oh, sou rico. Filho do Rei, vou morar no céu, que tanto almejei, eu sou rico, oh, sou rico. Filho do Rei, vou morar no céu, que tanto almejei, eu sou rico, oh, sou rico. Que Jesus com bondade por mim padecer Meus pecados levando na cruz E eu sem pulpo maldade nos céus hei de ser Companheiro dos santos na luz Meus pecados, Jesus, já os cravou lá na cruz Com terrível não foi seu penar Que salvaste a sua dor e não tem seu amor Com que veio Jesus me salvar Oh quão terno e paciente, quão bom Salvador Eu já estou bem ciente de que meu amor conseguiu meu completo perdão Meus pecados, Jesus, já os cravou lá na cruz Com terrível não foi seu penar Que salvaste a sua dor e não tem seu amor Com terrível Jesus me salvar Ao Senhor consagrando todo este meu ser Júbiloso lhe quero agradar Seus louvores cantando com todo prazer Meus pecados, Jesus, já os cravou lá na cruz Quão terrível não tem seu penar Quão terrível não foi seu penar Que salvaste a sua dor e não tem seu amor Com que veio Jesus me salvar Mocidade ecoou no horizonte O soar do clarim divinal Conclamando os cristãos para a luta Na peleja do bem contra o mal Empunhando bem alto a bandeira E Jesus sempre unidos levai Vê de um mundo perdido sem Cristo Seu amor divinal proclamai Somos astros brilhando nas trevas Em as jovens a grande missão Refletir de Jesus a verdade Espalhando a real salvação Se inimigo feroz ou penteiro Nos afronta tão firme de nós Não devemos temer vacilantes Sempre firmes devemos marchar Vendo Cristo fiel comandante Proclamai o evangelho da paz Como astros formando no céu Pois a ordem de Cristo Pois a ordem de Cristo é brilhar Somos astros brilhando nas trevas Em as jovens a grande missão Refletir de Jesus a verdade Espalhando a verdade Espalhando a real salvação Rio profundo Rio profundo Meu lar além do Jordão Rio lindo Senhor Eu quero ir através dos prados Eu quero ir através dos prados Rio profundo Meu lar além do Jordão Meu lar além do Jordão Rio lindo Senhor Rio lindo Senhor As notificado Vamos ao longo do Jordão � Onde tudo é paz Oh, tu não queres ir Para a terra prometida Onde tudo é paz Rio profundo Meu lar além do Jordão Rio lindo Senhor Eu quero ir Através dos prados Através dos prados Através dos prados Através dos prados Onde tudo é paz A minha vida E não me deixes vacilar Jesus bendito Meu ser concreto A ti eu quero Tal qual estou sem esperar Que eu possa a vida melhor No teu poder A confiar Oh, meu Jesus Jesus bendito Jesus bendito Meu ser concreto A ti A ti eu quero 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 consacrar A ti eu quero A ti eu quero A ti eu quero Canta no céu Um coro angélica A ti eu quero 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 Anjos de Cristo, anjos de cruz Dão boas vindas aos crentes em Jesus 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 E o reino do seu grande amor, iremos possuir. Ouve o milagre do esplendor do lindo céu. Ouve o milagre em retirar o negro véu. Mas quando me estaurou e me resta doi, o meu milagre que me leva ao céu. A Bíblia fala do poder do nosso trino Deus. E em cada cosa vamos ver os grandes feitos céus. Ouve o milagre do esplendor do lindo céu. Ouve o milagre em retirar o negro véu. Mas quando me estaurou e me resta doi. Ouve o milagre que me leva ao céu. Deus te compreende as dores. Deus te compreende as dores. Deus te compreende as dores. uma 707 e me trazem. Deus te compreende as dores. EleEM até o pesar. Entrega pois teus guardos Deus a te aliviar Deus sabe quanto és frágil Conhece o tentador Vai ao teu lado sempre Na escuridão que for Deus te compreende o anseio Partilha teu pesar Entrega pois teus guardos Deus a te aliviar Deus vê os teus abróleos Compreende o teu penar Levanta aos céus Teus olhos Alteia o teu olhar Deus te compreende o anseio Partilha teu pesar Entrega pois teus guardos Teus guardos Teus guardos Teus guardos Teus guardos Teus guardos Helene Sofreu lá no jardim, o amargo féu ali bebeu, sofreu e não morri. Tão só, tão só, sofreu por mim, por ti, vitória para nos salvar do mar. Que ele vá crescer, tão só, tão só. Rejeitarás tão grande amor. Sem mais considerar o seu valor. Tão divinal, capaz de te salvar. Tão só, tão só, sofreu por mim, por ti. E foi pra nos salvar do mar. Que ele faleceu, tão só, tão só. Tchau. 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 Tchau.